Olá meus alunos do YouTube! Vocês estão prontos para rock, rock, rock? Welcome to Uncle Beto's English Tips! Olha que maravilha! Estamos aqui em mais uma dica de inglês do Tio Beto. Aqui tem conteúdo, aqui você aprende a cada dica. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre os verbos modais. Vocês conhecem os verbos modais? Could, should, may, might, bust, can. Conhecem esses seis verbos modais? Meus queridos, cada um deles tem um significado, né? Você pode ir pelas traduções, não é should? Uma boa tradução é deveria. Poderia. O could, uma boa tradução é poderia. O can, uma boa tradução é pode. O may, uma boa tradução é pode, mas no sentido de probabilidade. O might, uma boa tradução é pode, também no sentido de probabilidade. E o must, uma boa tradução para ele é pode, também no sentido de probabilidade, mas ele pode ser usado como obrigação. Aí, eu defendo a teoria que os verbos modais têm um peso na frase. E é verdade, por isso que eles são verbos modais. Se eles não tivessem uma importância na frase, eles não iam entrar como uma matéria à parte. Nesse caso, eu tenho até que me render à gramática, porque na própria gramática, ele tem uma parte, um espaço só deles na gramática, não só na aplicada, mas na linguística principalmente. Eles têm um peso. Um serve para dar conselho, outro é para fazer pedido, outro é possibilidade, outro é obrigação, um é mais provável, menos provável, aquela coisa que vocês já estudaram nos meus postos passados. Mas tem uma coisa que vocês têm que saber, gente. Os verbos modais, eles são atemporais. Vocês têm que entender que, nesse caso, você está entrando num código da língua inglesa, num código anglicano, que é diferente da língua portuguesa. Em português, esses verbos aqui, deveria, poderia, pode, 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 deve, eu posso conjugar eles. Eles são conjugáveis em presente, passado, futuro, subjuntivo, imperativo e tal. Em língua inglesa, meus queridos, eles são atemporais. Você não pode conjugar esses verbos. É, parece estranho? Parece. É quando você faz a tradução para a língua portuguesa que você encaixa melhor no nosso idioma, porque o nosso idioma é latino, no nosso idioma eu posso conjugar os verbos modais. Em anglo-saxão, não pode. Então, você pega uma frase assim, I can go. Eu posso ir. I can go. Se você precisa falar que você pode ir só no domingo, joga para o futuro. I can go on Sunday. A frase tem que ficar I can go. É o adverbo de tempo que vai dizer que está no futuro. On Sunday. No presente, se eu tirar o adverbo do futuro, I can go. Mas eu posso colocar até um adverbo de presente. I can go now. O now está dizendo que essa frase aqui está no presente. Now. Vocês não podem conjugar os verbos modais. Eles são atemporais. Vamos ver mais um exemplo agora. You should drink. Você devia beber, cara. You should drink. Se eu precisar colocar isso aqui no futuro, You should drink on Sunday. Você põe on Sunday aqui, essa frase já está no futuro. Que você deve ir lá na festa beber. A festa vai ser domingo. You should drink on Sunday. Quem manda no tempo da frase, dentro dos verbos modais, é o adverbo de tempo. Se eu tirar o adverbo de tempo aqui, eu jogo o presente. Mas, novamente, eu insisto. Eu posso colocar um adverbo de... Tonight. Que é futuro, né? Daqui a pouco. Mas, é. Hoje. You should drink tonight. You should drink with us tonight. Ele devia beber com a gente hoje. Ou até mesmo now. You should drink now. Daqui a bebida. You should drink now. É o adverbo de tempo que vai dizer isso daí. Os verbos modais, eles são atemporais. Você coloca sempre nessa sequência, ó. Sujeito, o verbo modal, o verbo principal e aí o resto da frase. É sempre nessa sequência. Sujeito, verbo modal, qualquer um deles, qualquer um dos seis. Verbo principal não existe só o verbo modal. O verbo modal tem que vir junto com o verbo principal. Eu já expliquei isso aí num post anterior. E daqui pra frente, o resto da sua frase. Tá certo? E quando você for adaptar pra língua portuguesa, aí você adapta. Porque os nossos verbos modais, que são esses daqui, deveria, pode, deve, pode, podem ser conjugados. Entenderam, meus queridos? Aí tem um pequeno lance assim, que é assim, como é que eu faço isso aí no passado? Não dá. Não dá. O que vai dar pra você fazer é usar aquelas combinações de locução verbal. I should have gone. Ó, should, ele não tá conjugado, só que você conjuga o have gone. Should have gone. Deveria ter ido. Pronto, já jogou pro passado. Mas observe que você não tá conjugando o should. Você tá conjugando o teu verbo principal, entendeu? Então cuidado com isso aqui. Isso aqui é tenso, viu? You should. You could have said. Podia ter dito. You could have said. Não, ter dito. Então, no present perfect, dá? Dá porque eu uso isso como locução verbal do passado. Deveria ter falado. Que eu tenho exatamente em língua portuguesa, eu coloco dentro desse código linguístico. Eu tenho um post sobre locuções verbais compostas. Você faz essa associação. Mas aqui eu vim aqui pra explicar que os verbos modais, eles são atemporais. Eles não têm tempo no espaço. Eles são usados dessa forma que eu expliquei aqui hoje. O único detalhe que vale a pena a gente falar é o seguinte, o can. Existe uma lenda que diz que o could é passado de can. Mentira. O fato é que, quando o gringo vai falar que ele pôde, ele vai pro could. Ele empresta o could pra indicar o passado de can. Uma coisa é falar que eu posso. I can. Quando eu vou querer dizer que eu pude, I could. Aí ele perde a função de poderia. Você vai ter que traduzir pra tua língua como pude. Por isso que tem muita gente que fala que o could é passado de can. Na prática, no uso, é I can go. Eu posso ir. I can go. Tá no presente. I could go. Eu pude ir. I could go. Eu pude ir. Então cuidado com essa tradução de could. Ele se encaixa melhor como poderia. Sem sombra de dúvida. Mas em alguns casos, pra você ver como é o contexto que vai mandar. Sem contexto, é perigoso traduzir em inglês. Dentro do contexto, você vai saber se ele tá se referindo ao passado. Aí você traduz como pude. Mas isso não acontece no should. Não acontece no may. Não acontece no might. Não acontece no must. É o problema aqui do can. Que eles emprestam o could pra dar essa ideia de passado. Tenso isso aqui, né? Mas em geral, resumindo. Entendam que os verbos modais não podem ser conjugados. Eles são atemporais. De vez em quando você vai quebrar um galho colocando um adverbo de tempo no final da frase, quando você precisar especificar mesmo que é futuro e tal. Porque na verdade você não precisa. Por isso que eu vou pela outra teoria. Que essas palavras aqui, elas têm um sentido. Um é pra dar conselho. O outro é pra fazer pedido. O outro é quando for probabilidade. O outro é quando for obrigação. Se você vai por esse caminho, você não precisa se preocupar com a conjugação. Mas, essa dicasinha aqui, eu acho que vai atingir muita gente que tem esse pequeno problema. Pensem com carinho, assista essa explicação aqui novamente, inteira, repetitivamente, até você entender. Ok, meus queridos? Inscreva-se aí no meu canal e aproveitem pra ir visitar o meu SPC, que é o link que tá aqui no meu descritivo. Dá uma clicadinha lá e conheça o meu material de estudo com conteúdo linguístico. Curtam e compartilhem e a gente volta três vezes por semana com Dicas de Inglês do Tio Beto. Bye, bye, baby!